Correndo é tudo! Viva! Vamos lá, vamos lá, vamos lá atrás! Aqui, até que o ano vai solta! Não! Juntou, falou! Errei! Que delícia, hein? Dio, Dio, já entrou aqui! Oh, que tremendo aí! Aí, a água tá quente! Eu vou lá, aqui, aqui! Uh! Olha, cadê ele? Coloca a bola aqui, na tela, ó! Que delícia! Vai, mano, quiete, nele! Ah, eu vou pro disto! É, deixa eu ver no filtro! Deixa eu ver no filtro! Vai, vai, na lista lá no ranking! Ok, coloquei! Olha! Caracinha! Olha! O que aconteceu? Maradona! Olha! Olha! Vamos pra saltar! Vamos pra saltar! Ai, ai! O que aconteceu? O que aconteceu? Tem isso! Nossa! Eu tenho dádiva pra isso! Melhorou? 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 geti William! Rosou... We Rogers.. We Rogers... we were! Está melhor mesmo de cair Está melhor mesmo de cair